Mais um capítulo, então, solitário, que é um passinho pra frente. Tá grande, hein? Sim. Comprou roupa nova pra todo mundo ouvindo, né? E a expectativa de ver, de ver de corpos. É grande. É grande. São quatro com... Tem quatro. Tudo bom, cara? Tudo bem? Obrigado por você ter esse espaço aqui. Obrigado. Gostei muito de fazer parte desta novela. E vai ter um escopilho e tudo mais. Com certeza. Para os apaixonados da noite. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, hein? Vou me sentindo em casa aqui na Pizzamina, tá bom? Depois a gente conversa. Bem, seu Antônio, chega aqui pertinho. Olha só, naquele carro ali, que é o carro da TV Cidade Verde, tem quatro garotas. Quatro pretendentes, tá bom? Vamos chamar de um por uma? Vamos lá. Tá certo? A primeira, então. A primeira. Pode vir. A primeira pode vir, que é a Aldenora, né? Caprichou no visual, não foi, seu Antônio? Primeiro vez, tá vendo? Olha aí. Seu Antônio Aldenora. Seu Antônio, seu Antônio. Prazer, Aldenora. Filha Brasca. Eita. Show legal, Aldenora. Aldenora. Tá nervosa, Aldenora? Não. Tá não? Você gostou do seu Antônio? Que é o seu Antônio, rapaz. Olha o negócio dele. Olha a barriguinha dele, né? Gostei, com certeza. Fica ali um pouquinho, que agora vem a outra, vem a próxima. Nossa senhora, quem é aquele, seu Antônio? Acho que é a rosa. Acha que é a rosa? Acho que sim. A rosa é bonitona também, né? Vem toda de ursinha. Olha lá, é a rosa, né? Cadê o abraço? Vem. Cadê o beijo? Nossa, que legal. E aí, seu Antônio? A galera tá querendo servir com a rosa, né? Mas ninguém sabe o que fica. A torcida pela rosa é grande. É, a torcida pela rosa é grande, né? Olha o seu Antônio, Rosa, pessoalmente. Olha nos olhos dele. Viu? É. Gostou? Gostei. A pessoa é bem legal. Surpresa. Legal, então. Olha aquela dali. Quem é aquela dali? Aquela é a loira. É a do... É a Célia. É a Célia, é? É a do Mocambinho. Mocambinho. Será que é? Você é a Célia, né? É a Célia, ela é. Do Mocambinho. Cadê? Beijinho. Nossa, gostou, seu Antônio? Bonita. E, Célia, você gostou? Gostei. Olha o seu Antônio aí. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bem. Você se empate por televisão e pessoalmente. Olha aí, a Célia Zona. Fica ali, Célia. Vem a outra, a outra. Aquela dali, seu Antônio. Se eu não me engano, é da perto da TV, não é? A última que eu vi, a Pissarra. Na Pissarra, né? Olha aí. Boa noite. Vocês são? Vocês são? Tudo bom. Como é que está você? Um beijinho, seu Antônio. Pessoalmente, primeira vez. Olha os nomes dela, seu Antônio. Seu Antônio agora vai se dirigir à mesa, levando as garotas para a mesa, né? Vai lá, seu Antônio. Chegou o grande dia, né? Com expectativa, com a rosa, né? Tudo bom? Olha o que vocês são. Tá ótimo. Vocês são? Vamos lá. Você tá nervoso, vamos dar um pouquinho. Primeira vista, né? Sim, por certeza. Tá nervoso? É. Conceição. Bate o pouco. A rosa. A rosa. A ordenoura e Célia. E Célia. Ele já sabe decorar do nome de todo mundo. Todos os tomos, sei. Será que você sabe onde é que elas moram? Sei. Onde é que elas moram aí? A que vocês são? A que vocês são na Pissarra. A rosa. A rosa do Panalto Uruguai. Vininga. Vininga. Panalto. A ordenoura do Socopo e a Célia no Bocabinho. Olha aí, rapaz. E a expectativa de vocês aí com o seu Antônio, hein? Qual será? Seu Antônio, antes de ter uma pizza super legal, que a cara está ali para agarrar para a gente, o senhor vai tirar uma por uma e vai dançar um pouquinho, não vai não? Pode ser. Escolha a primeira que o senhor vai dançar e conversar, tá bom? Eita. Deixa eu te levar. E você? Deixa eu levar você, por favor. Vai. Ó, o passo que eu for, você vai, tá bom? Vamos ver. Vamos. Eu te disse, eu não sei, não só mano. O que é que tem para dizer assim no particular para ela? Olha para cá para a TV, olha para a TV, abraça aí. Diga uma coisa interessante para ela. Bom, é o que eu imaginei. A expectativa foi boa. A expectativa foi boa. Olha os olhos dela, são verdes. Nossa, é natural, né? Graças a Deus. Valeu. A rosa. Eu não sei se você não sabe a rosa. E você não sabe a rosa? Eu não sei se você não sabe a rosa. Olha o que eu estou fazendo. Sim, sim. Eu sou o fim para dançar. Você não sabe nada. Com chocolate. Olha. E a moção está tendo agora, hein, rosa? Muito grande. É grande. O coração está batendo forte. Mas o senhor, não. Eu não estou saindo. Olha isso, você ama. O senhor tem o coração também está batendo forte. Sente, sim. Com certeza. É mesmo. Nossa senhora. E a rosa é gordinha, né? Bocinha. Macia, né? Macia. A rocha rosa, meu irmão. Tem bastante carro. Tem bastante carro, né? Valeu, então. Rosa, vai gravar agora. Olha o tenor. Chama o tenor aí. O tenor é tímida. Olha aí. O tenor parece que ela é tímida, né? Mais. Não é, gente? Estaladinha, né? É a mais tímida de todas. É, né? Ela é enorme, o tenor. Essa rocha tem muito honra aí. Olha a coisa dela. Não é? O senhor gosta de pessoas tímidas também, não gosta? Tem, né? Olha isso. Isso, minha gente. Em quatro paredes. É o cão de camisolão. Olha aí, viu? Eita, o tenor é danado. Olha aí, minha irmã. Eita, o tenor. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá gostando, o tenor. Gostou dele pessoalmente. Gostou. É um charmoso, né? É, né? Vou dar uma coxada dele aí. Acosta aí. O tenor está se soltando, viu? Deixa o tenor pegar a outra. Vou dar uma coxada. Olha aí. Ape, Maria. Isso é um pé de balsa. Isso é filho da época. Ah, isso é pé de balsa. Para lá. Isso é dois para lá e dois para cá. Isso. Para cá. Dois para cá. Eita, o tenor é dançar. Imagina fazer amor. A diferença é tu quem sabe. Eu não sabia que era assim. Olha o joelho da Aldenura, seu Antônio. Como é que é? Está vendo? Pode ver. A rocha é a Aldenura. É a Aldenura, né? Seu nome não. A Aldenura é a outra, né? É a Célia. E a Célia, gostou da Célia? Célia. Deu bem, né? Fica do lado dele aí, abraçando. E aí, Célia? Você está vendo o seu autor pessoalmente? Eu gostei do seu autor pessoalmente, mas se ele soubesse dançar, ainda melhor seria. Mas eu ensino, tem muito tempo. Mas eu ensino, como ensino. E porró, principalmente. Eu gosto de porró. Eu gosto de ouvir dançar e soprar.